Pessoal, chegou um monte de cupom de desconto Amazon atualizado, eu tô aqui, olha, na tela do meu notebook, vou te mostrar vários cupons, então, eu comprei esse tênis aqui, galera, que custa R$99,90, ganhei um desconto no cupom de R$35,00, tá? Então, ficou R$74,00. Mas, eu peguei esse cupom da Amazon, cupom Amazon atualizado aqui no site do Cupom99, aqui no site do Cupom99, você pega vários cupons de desconto Amazon atualizado, vou deixar o link dessa lista de cupom na descrição do vídeo e no comentário fixado, mas não clica ainda, tá, galera? Porque logo eu vou te mostrar mais alguns cupons de desconto de loja bônus, e também, na descrição do vídeo, está o link dos grupos do WhatsApp e do Telegram do Cupom99, então, nesses grupos, você consegue vários cupons de desconto, ofertas, promoções, tanto pra Amazon, como também outras lojas da internet, tá? E, olha só, galera, aqui você pega vários cupons, ó, pegue seu cupom de desconto Amazon, até 50% de desconto, cupom de R$20,00 na primeira compra, tendo Amazon Prime, desconto em brinquedos, iPhone original com desconto, celular e Xiaomi na promoção, desconto em notebooks, Amazon Prime aqui por 30 dias, né? Muito legal, muitos cupons e ofertas e promoções, e no link do comentário fixado, eu vou deixar pra você, cupom de desconto de loja bônus, que são os cupons da Kabum, Casas Bahia, Americanas e Brastemp, certo? O Cupom99 tem parceria com todas essas lojas, aliás, hoje, no site do Cupom99, já tem quase mil lojas cadastradas, você consegue um monte de cupom, além da Amazon. Então, todos os links que você está buscando, descrição, comentário fixado, inclusive, cupom Amazon, descrição, comentário, qualquer dúvida em relação ao vídeo, comente aqui abaixo nos comentários, que eu estarei te respondendo na medida do possível, certo, galera? Então, aproveite, chegaram um monte de novos cupons de desconto Amazon atualizado. Até o próximo vídeo, deixa o like e tamo junto!